Olá, nesse vídeo daqui eu vou mostrar como é que a gente troca as cordas de um violão de aço. Se você não sabe, tem algumas dicas aí que eu posso passar aqui para vocês para que as suas cordas fiquem bem presas e não desafinam na hora de tocar. Com algumas dicas aí você vai trocar sem nenhum problema, de uma maneira fácil e bem rápida as cordas do seu violão. Então vamos para o vídeo. Olá, meu nome é Haroldo Ribeiro, dou aulas de violão aqui no YouTube, também tenho cursos online de violão. Se você quiser fazer aula comigo é só entrar no meu site aroldorribeiro.com e lá vão ter os meus cursos. O meu curso principal se chama Violão Essencial 2.0 que é um passo a passo aí praticamente do violão de básico até o intermediário. Então se você tiver interesse em fazer aulas comigo, veja o link aqui na descrição do vídeo também, vai diretamente para o curso, tá bom? Então te vejo lá nas aulas. Para começar aqui com as trocas de corda do violão, hoje eu vou utilizar essa corda daqui que é a Rotosound. Primeira vez que eu vou utilizar ela, não vou recomendar ainda porque não testei, né? Para a gente testar as cordas precisa de alguns meses experimentando as cordas, vendo como é que elas se comportam, né? Mas se você quiser comprar uma corda que eu recomendo, é essa Solace 010, né? Para violão ela tem o encapamento aí de uma substância que enferruja menos, tem uma durabilidade maior. E essa Solace é uma marca brasileira que eu recomendo para todos os meus alunos, é um pouco mais em conta do que as marcas principais. Eu vou deixar aqui as três principais cordas que eu já usei e recomendo aqui no link na descrição, pela loja da Amazon. Daí você pode comprar diretamente sem ter o trabalho de procurar essas cordas na internet, né? É só clicar nos links aqui. Bom, para começar já deixe separado aí o seu jogo de cordas e se você tiver qualquer um desses desenroladores aqui ou enroladores de corda, vai ser mais fácil o primeiro passo e alguns outros passos, tá? Primeiro passo é só desenrolar as cordas aqui. Desenrola todas elas aqui. Se você quiser pegar um alicate e cortar, também pode ser, mas toma cuidado para a corda não sair na sua direção, na direção do seu rosto, tá? Porque ela está apertada aqui, se você cortar ela pode fazer um movimento estranho aí para você. e te machucar. Então, você vai desenrolando aqui já uma por uma. Eu vou acelerar o vídeo para não tomar o tempo de vocês. Então, como vocês podem ver aí, eu tirei todas as cordas lá da mão do violão e elas ficaram presas aqui nesses pinos aqui, tá? E daí agora você pode utilizar essa parte dessa ferramenta daqui, um desenrolador três em um, que você corta as cordas, levanta os pinos e enrola as cordas, ou você pode pegar um alicate e puxar, né? É um alicate pequeno e puxa para cima, tá? Esse daqui, esses meus pinos já estão bem velhinhos, já puxei muito com o alicate, eles já estão bem marcados, mas aqui é só fazer o movimento de alavanca, tá? Então, você vai tirando, ele vai subindo aqui, ó. Você vai forçando, pronto. Ainda falta mais um pouco, tá? Essa é a parte mais chatinha de trocar as cordas do violão de aço, né? Para quem ainda não sabe, eu tenho um vídeo explicando como é que troca as cordas do violão de nylon, tá? Então, vou deixar o card aqui, ó. Exatamente aqui no meu canal do YouTube e também no final do vídeo, você pode ver lá nos vídeos sugeridos. Só que o pininho é esse. Se você for com o alicate aqui, você pode amacetar essa parte de plástico ou de qualquer outro material que você tenha e pode quebrar ele, tá? Mas não se preocupa se você acabar quebrando, você a acha no Mercado Livre para comprar. Então, essa ferramentinha aqui, você vai fazendo... Opa! Você vai fazendo uma força aqui, ó, de alavanca. Ele sai um pouco, você tira com a mão. Daí, faz isso com todos os balanças, que é uma beleza, que está na mesa e a câmera está na mesa. Olha só, eu estava utilizando aqui esse negocinho, ele está abrindo, que é um plástico meio vagabundo. Mas tá bom, Haroldo, não tenho isso daqui. Usa uma chave de fenda e faz um movimento de alavanca aqui, ó. Com essa ponta, você faz isso daqui e pronto. Já dá para tirar também. Ah, não tem uma ferramenta adequada? Pelo menos uma chave de fenda aí você tem, né? Então, essa é a parte mais chata de trocar as cordas do violão de aço. As cordas do violão de nylon é aquele nozinho que a gente dá aqui. Então, as duas partes chatas dos dois violões estão aqui na direção do cavalete. Então, agora, ó, você tira todas as cordas e vamos para o terceiro passo, tá? O terceiro passo é o seguinte, o violão, ó, está tudo sujo aqui. Pega uma flanelinha dessas daqui com esses filtros, né? Com esse tipo de textura, tá? E passa a dar uma limpada nele. Tenta dar uma boa limpada no violão, porque depois que você colocar as cordas aqui você não consegue limpar. Os trastes aqui também você tenta dar uma limpada, mas não inventa muita moda se você não sabe o que está fazendo. Apenas um pano seco, sem nenhum tipo de líquido e sem nada aí para você não prejudicar a madeira e o verniz do seu violão. Se você não sabe o que está fazendo, não faça. Só limpe com uma flanelinha bem normal. Na minha época, quando eu comecei a tocar e quando era moleque, a minha mãe pegava as camisas velhas e cortava a manga dela para a gente limpar a guitarra, essas coisas. E voou um pininho aqui, tá? Então, terceiro passo, limpa o violão. Então, agora, o quarto passo aqui, você vai ler as especificações da marca da corda, né? Daí, cada marca vai ter aqui qual corda é qual. Daí, você vai seguir as especificações da marca da corda, tá? Aqui, nessa daqui, na solês vai estar dentro, tá? Ou, às vezes, vem separada por saquinho. Aqui, possivelmente, não está separada por saquinho. Mas, leia aqui para você saber qual corda colocar em qual lugar. Essa é a primeira e a mais próxima de você é a sexta, tudo bem? Agora, você vai vir aqui e vai colocar todas as cordas aqui nessa região, tá? Então, o quinto passo é colocar aqui as cordas nessa parte daqui. Daí, você vai com a parte da bolinha, tá? Então, aqui, a azulzinha dessa marca, ela é a mais grossa, a Mi. Então, aqui, a azulzinha dessa marca, você vem aqui a bolinha azul, coloca aqui e... Vamos deixar essa corda de lado aqui. Daí, você vem com um pino, o pino tem esse carrinho aqui dentro, esse espaço aqui dentro. Você vai colocar o pino, esse espaço virado para o lado do braço do violão e vai o quê, ó? Vai descer ele para cá. Daí, você aperta um pouquinho e eu estou sem um martelinho aqui. Acho que martelinho não é necessário. Se você dar uma martelada aqui, você pode até quebrar esse pininho. Pega o paninho que você limpou e qualquer coisinha dura, mais leve, eu estou com um lado aqui de uma ferramenta totalmente improvisado, mas eu dou uma batidinha aqui, ó, para fixar mais aqui, ó. Você pode apertar também com o dedão, tudo bem? Então, você prendeu aqui e depois a gente vai lá para cima. Vamos colocar todas as cordas. Nesse jogo de cordas está vindo as mais grossas com as mais grossas dos bordões com as mais grossas da prima, né? Vem com a corda só aqui no terceiro, pininho azul com pininho azul. Você vai lá, o carrinho aqui para a direção do braço do violão, você dá uma forcinha aqui para cima e encaixa para depois a corda não ficar soltando. Vem aqui no improviso. Pronto. Beleza. Que pedreiro, né? Mas é assim que a gente troca sem ter muitos equipamentos, tá? Então, continuando aqui, depois eu volto com o vídeo. Olha, agora vamos para colocar as cordas na mão do violão. As cordas na mão do violão, você vai passar ela pelo buraquinho, tá? Vai deixar um pouco de corda para depois cortar, que não vai utilizar. Para quê? Para dar o espaço da enrolação aqui na tarraxa. Uma coisa muito importante, a corda ela tem que enrolar para a direção de dentro da mão do violão, tá? Então, você vai girar aqui na direção de dentro, ó. Você está vendo que ela está enrolando. E outra coisa, a corda ela tem que enrolar, dar um nozinho, nozinho não, fazer uma volta embaixo da volta anterior. Então, ó, aqui ela está indo para... Está enrolando. A parte que está enrolando agora está abaixo da volta anterior, tá? Então, coordena isso daqui, que é isso que vai manter mais a sua afinação. Ó, ela foi pegando uma tensão aqui. Você não precisa apertar tudo, ó. Tudo bem? Então, você dá uma leve tensão, ela está enroladinha a parte mais antiga do rolamento aqui, né? Está em cima e aqui está embaixo. Isso vai deixar a sua afinação mais tranquila. Em algumas cordas, na hora que você fazer a tensão, pode soltar um pouquinho aqui o pininho, tá? Então, não aperta muito, né? Você vai colocando todas as cordas lá, não aperta muito para que depois você aperte aqui de novo e para dar a tensão máxima da corda para chegar na afinação. Essa daqui, da misão, está saindo um pouquinho, depois eu dou um jeito aqui. Não vou ficar batendo no vídeo, porque vai balançar a câmera e vocês vão ficar chocados. Mas corre coisa, usa o paninho e aquela ferramentinha aí que você tiver da gambiarra, tá bom? Então, aqui, vamos colocar só mais a quarta corda para vocês verem, né? Então, aqui nas cordas mais distantes, você não precisa deixar muita sobra. Aqui, acho que mais ou menos até onde ela termina aqui, tem uma parte que é enrolada, né? Aqui, ó. Essa daqui é dentro da corda e aqui tem o outro aço aqui enrolado. Então, você pode colocar aqui nessas mais distantes, porque daí tem que dar um pouquinho de espaço para ela poder fazer umas duas ou três voltas aqui, ó. Então, ó, está para dentro da mão, a parte que vai enrolar, daí você não erra a direção da afinação. Isso vale para as cordas de baixo também, elas vão fazer essa volta daqui, ó, nessa direção, tá? Não assim, porque senão, se alguém for pegar o seu violão e tocar e afinar, vai acabar estourando a sua corda, porque você colocou a corda do lado ao contrário, tá? Então, sempre para dentro da mão do violão. Você aperta aqui, ó, e vai direcionando para que ela enrole uma debaixo da outra, aqui. Deixa eu até dar um jeito aqui, ó. Às vezes tem que dar uma puxada, tem que dar uma ajeitada. Agora, a parte mais nova que está enrolando ali está ficando para baixo da parte mais antiga aí, digamos assim. Então, você chegou aqui, deu uma leve tensão, ó. Deu uma leve tensão, está chegando lá. ali, deu um estalo no pino, lá no cavalete. Opa! Beleza! Aqui, ó. Então, deu uma leve tensão, daí você deixa assim para depois fazer a afinação, que é o outro passo. Bom, agora eu coloquei aqui todas as cordas, ficou todas essas rebarbas aqui. Você pode vir com alicate de corte, ou esse aparelhinho daqui, que é 3 em 1, que eu falei lá, não é tão bom aqui para tirar a corda, mas aqui para o pininho lá, mas aqui, ó, para cortar ele é rapidinho, ó. Você não precisa de fazer força nenhuma, praticamente, e ele corta as cordas, tá? Então, você corta aqui para dar uma limpeza visual e também para elas não ficarem se atrapalhando aí na hora que você vai afinar. Eu não afinei, só deixei as cordas um pouco tensas aqui para dar a pressão suficiente e estou cortando aqui. Daí você corta aqui rapidinho, tá? Isso aqui é uma belezinha para cortar. Dá uma baixada aqui, ó, nessas pontas para se você colocar no bag, né, na mala, na mochila, né, do violão, no bag do violão, ela não ficar machucando muito a parte do bag do violão. Agora ficou bem bonito aqui, né? E agora vamos para algumas dicas de como afinar a primeira vez, tá? Então, agora vou para outra posição aqui. Então, aqui, vamos afinar ou com o aparelho celular ou com o próprio afinador. Eu gosto de afinar nessa posição daqui porque daí eu fico com mais controle. Eu deixo o celular na mesa ou vou olhando aqui, né, e vou afinando. Então, vou tocando e chegou na afinação mais ou menos. Beleza, eu vou para outra corda. Então, beleza, afinei aqui e já está desafinado de novo. O que você vai fazer? Depois que fez uma primeira afinação, você vai fazer isso umas duas, três vezes, tá? Você vai pegar aqui mais ou menos na casa doze do violão e vai fazer esse tipo de movimento aqui, uma leve pressão puxando as cordas. Para quê? Para ela dar uma laceada. Daí você vai tocar, você vai ver que ela desceu de afinação. Por quê? As cordas precisam se encaixar aqui nessa na tarraxa, nessa enrolação que fez. Você dá essa puxadinha, ela faz assim, né? Daí vai com o tempo dando a sua ajeitada, né? A corda lá já está legal. Aqui, vamos dar uma puxadinha. Você vai assim, leve, tá? Não é para arrebentar a corda do violão. Aqui, ó. Dá uma puxadinha. E ela desce um pouco de afinação. Daí você faz isso daqui, ó. Mais umas... Uma vez, pelo menos, e já está pronto para sair tocando. Que afinador que eu uso para celular? Eu gosto do Guitar Tuna. Tá? Esse daqui é gratuito. Ele tem uma ou outra propaganda dele mesmo, tá? Mas é gratuito e eu gosto bastante de usar esse celular. Já desafinou aqui. Já senti que desafinou uma nota. Daí você pega a corda que desafinou, mais... É sol aqui, ó. E dá uma repassada. O misão também, vai precisar bastante. Puta paulada estou dando no violão aqui. Tá? Daí, ó. Violão novinho com corda boa, com corda nova. Vai soar muito diferente para você e você vai cada vez gostar mais de tocar. Porque as cordas novas, além de ter um brilho bacana, ela tem um brilho sonoro, né? Além de ter um brilho aqui, visualmente, ela tem um brilho sonoro legal. Então, o primeiro mês da corda é muito gostoso de tocar. E quanto tempo que você deve trocar uma corda, né? Uma corda não, as cordas, né? O jogo de cordas. Porque quando uma está ficando ruim, as outras também estão ficando. Pela própria maneira aqui, como você está suando pelos dedos, onde se você mora numa região perto do mar, vai enferrujar mais rápido, vai oxidar mais rápido, né? Então, eu falo assim, começou a perder muito o brilho aqui dos bordões e também das cordas mais finas, mas dos bordões já está mais na hora de trocar, porque quando perde o brilho aqui, visível, o brilho visual, o brilho sonoro já foi, tá? E, então, aí depende da sua região, da sua mão, mas é uns três meses, entre seis meses e também depende da marca da corda. Se for essa solês aqui, ela dura um pouco mais do que as outras. A rota sound que eu estou usando aqui, não tenho certeza ainda se dura bem. Já de batida aqui, tem um som bacana, tá? Já estou sentindo que é uma corda boa. mas agora vamos fazer o teste do tempo que só depois eu vou poder responder para vocês. Bom, é isso daí. Se você gostou desse tipo de vídeo daqui, um vídeo mais ensinando sobre alguns detalhes do violão, deixe o seu comentário aqui, faça uma pergunta, sugere algum outro tipo de vídeo sobre algum outro assunto do violão ou sobre outras marcas e modelos de violão que você gostaria de ver aqui no canal. Deixe um comentário que eu vou gostar de ler. eu sempre leio os comentários quando o vídeo sai, então será um prazer ler o seu comentário aqui. E para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative todas as notificações. E fique ligado nas próximas aulas. É isso daí. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal ativando todas as notificações. E para saber mais sobre os meus cursos e minhas aulas, acesse aroldorribeiro.com. Será um prazer ter você como aluno. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.